Tô de cara com essa cidade, a Dani também, se apaixonou Eu moraria aqui fora Bom dia pessoal, começando mais um dia gostoso aqui em Boston Tá fazendo um solzinho delicioso, 30 graus Ontem tava super quente, mas hoje tá gostoso Aquele diazinho de verão maravilhoso, mas diria que vai chover em breve Então em breve vão cair as temperaturas E a gente mudou de hotel, terminamos o nosso trabalho com a Latam A gente tava lá no Commonwealth, e aí a gente vai resolver ficar mais uns diazinhos aqui Então a gente veio pro Four Seasons E estamos num quarto delicioso do Four Seasons Que dá ó, de frente pro Boston Public Garden Olha que lindo esse parque Com certeza amanhã de manhã eu vou dar ali ó, uma corridinha pela manhã ali E agora, nada mais justo do que, mas é um maravilhoso Tour do quarto do hotel, tour do quarto do hotel E aí amor, tá fazendo o tour do quarto enquanto trabalha, é isso? Bom, começando aqui o nosso tour do quarto pra vocês Vou começar na entradinha Então eu vou mostrar o corredor né, sempre mostro o corredor pra vocês ó Olha que gostoso esse corredor Pode nem falar alto né, porque é chique demais gente Você entra aqui, dois quadros super bonitinhos Pra cá você tem tacinhas, copos, balde de gelo E aí pra cá você tem algumas coisinhas gostosas Inclusive chegamos aqui com fome, já comi umas coisinhas Porque hoje o dia pela manhã foi corrido, então já peguei dois coisinhas aqui Pra cá você tem o frigobar Peguei minha coca diet aqui, porque afinal de contas não tinha coca zero E aí temos mais coisinhas gostosinhas por aqui Achei bem lindo esse armário azulzinho com detalhe dourado Olha que lindinha gente, amei Meio arte de cor assim, achei muito fofo E aí você entra pra cá Tem um menino bonito aqui que eu achei no meio da rua Trouxe pra cá Porque afinal de contas você vê um menino bonito, você faz o que? Leva pra casa Leva pra casa né gente Poxa, vê uma menina bonita também? Leva pra casa É isso, você se apaixona, entendeu? E aí você traz pra casa Sofazinho aqui, mesinha de canto Abajur, adorei esse abajur também Bem lindo esse abajur Aqui flores Ai eu adoro quando tem flores dentro do quarto Sério, acho muito maravilhoso E de verdade hein Hum, cheirinho gostoso TV pra cá Mesinha ali pro Paulo trabalhar Não sei porque que ele tá trabalhando aqui ó Tem uma mesinha aqui pra você trabalhar ó Bonitinha a mesinha hein Pra cá temos o quarto com outra vista Um janelão maravilhoso também Dando de frente pro parque E aí uma cama daquelas camas que você tem vontade de ter na sua casa Olha essa cama gente Ela tá tão bonita, mas tão bonita que não dá nem vontade de eu me jogar nessa cama Ela parece uma almofada Ela em si parece uma almofada De tão gostosa que ela tá Quadrinhos pra cá E aí TV aqui Aqui tem um móvelzinho Hoje é 4 de julho Então eles deixaram aqui ó Super fofos Um welcome to Boston Deixaram cupcakes com as cores da bandeira dos Estados Unidos E parecendo fogos, tá vendo? Parece uns foguinhos assim pra comemorar o dia da independência Deixaram uma cartinha aqui super fofa Obrigada Maggie Amamos, amamos, amamos demais E aí pra cá você tem espelho Aqui temos um armário E aí pra cá nós temos um banheiro Com uma banheira maravilhosa Aqui chuveiro, vaso e a pia enorme, maravilhosa Aqui espelhinho Super, super legal Todos os amenities ó da L'Occitane Que delícia né Adoro esse daqui de verbena E agora gente, é o seguinte Normalmente a gente vai comer alguma coisa Mas enfim, ainda temos que trabalhar, fazer algumas coisas Enfim, tem coisa pra fazer É difícil Às vezes você viaja trabalhando E você perde metade do dia Porque é assim que acontece na vida Porque a gente não vem só pra se divertir Vem pra fazer outras coisas também Mas é isso Vocês vão ter um vlog bem legal aí Então aguardem Que já já alguma coisa acontece Bem na frente do Four Seasons Que é onde a gente tá ficando Você tem o Boston Public Garden Que é um dos jardins mais bonitinhos que eu já vi O Boston Public Garden Ele não é um parque Ele é tipo um jardim mesmo Porque parque é tipo Boston Common Que aliás fica aqui do lado Você atravessa a rua Você já tá no Boston Common Que é um dos parques mais famosos Que tem aqui em Boston Agora, o Boston Public Garden Gente, ele é muito fofo Porque ele tem um laguinho Daí um monte de florzinhas Assim sabe, bem trabalhadinho mesmo Eles fazem tudo assim Bem bonito em torno Tem uma pontezinha suspensa Que é a coisa mais linda Azulzinha clara Um monte de esquilo Inclusive a gente veio aqui hoje de manhã E tinha um esquilinho branco Que era a coisa mais linda Eu nunca tinha visto um esquilo albino Em toda a minha vida Nunca Muito, muito fofinho Tem cisne Um monte de passarinho Coisa mais linda Esse parque Sabe um parque assim, ó Gostoso pra você ficar Ler um livro Então Vamos lá passear Vem comigo Esse parque é muito legal É tipo um jardim mesmo Porque daí você pensa Ah Dani, mas não é É tipo um parque Mas é um jardim ao mesmo tempo Porque todas as árvores, ó Elas ficam marcadinhas Com o nome A espécie de cada uma delas Então é bem interessante Que pra você que gosta Por exemplo Que nem eu De plantinha Você pode vir E ficar olhando mesmo E se interessar mais Por saber qual é Cada uma delas É tipo um jardim botânico, gente E aqui, ó Por exemplo Você consegue ver elas Mais ornamentais, sabe Então eles fazem Umas decorações Com as plantas Também menores, sabe É bem, bem bonito O jardim Olha lá Atravessou Você sai do Boston Public Garden E entra no Boston Common Vamos lá Esse daqui É o parque mais antigo Dos Estados Unidos Eu não sei se vocês estão percebendo Mas a cidade em si, gente Ela é muito gostosa Porque ela não tem Aquelas avenidas gigantescas Super largas, sabe Então ela é quase que um misto Entre uma cidade europeia Ele aconchegozinho De uma cidade europeia Que as avenidas são menores As ruas são menores Os prédios mais baixinhos E, obviamente Uma mistura dos Estados Unidos Então tem, vamos dizer assim As coisas boas dos dois lados Eu gostei muito de Boston Uma cidade que realmente Dá vontade de você morar, sabe Aquela cidade que Você compra uma casinha Tem família Ele é um cachorro Sabe Todas as coisas O pack inteiro Completo Esse parque aqui Foi fundado em 1634 E o curioso é que os primeiros Colunos aqui eram puritanos Fugindo justamente dos anglicanos Na Inglaterra E eles compraram de um padre anglicano Esse pedaço de terra E pagaram 30 libras Imagina Que maravilha 44 acres Eles pagaram 30 libras E aqui era um parque público Porque eles achavam A criação de animais deles Aqui Pagavam um pastor Para meio que gerenciar Pagaram um salário Por cabeça Ficava aqui Todos os animais da cidade Só que além disso Desde 1634 Durou por volta de 200 anos Essa função Mas mesmo assim Sempre teve um papel central De praça da cidade mesmo Assim, saca? Quando o Papa veio Ele falou aqui Proteço contra a guerra do Vietnã Os Redcoats Fizeram acampamento aqui Quando teve a ocupação britânica Em 1775 Enforcavam criminosos aqui Bruxas Era num homo Nessas árvores grandes Que ele enforcava as pessoas Esse homo que eles enforcavam Não existe mais Enfim, bem interessante E Boston Por ser uma das primeiras Cidades americanas também E aqui Esse é o primeiro parque É muito interessante Toda essa região aqui É muito antiga É uma região De quase 400 anos Né? Bem interessante Hoje, por exemplo Tá super quente E aí, ó A piscina aqui Mas explica o super quente Super quente é assim, ó Gente, ó Não sei se vocês conseguem ver É Brasil Ó esse aqui, ó É um úmido Não é nem aquele calor De Las Vegas Que é seco Que daí você não sua Sabe? Aqui você sua Muito, muito E aí, ó Aqui tem a piscina Dentro do Boston Common As crianças estão se divertindo Quer dizer, não é uma piscina, né? Ela é bem rasinha Assim, é bem pra criança mesmo Ficar aqui É um refrescare É Agora, no inverno É muito, muito, muito frio E daí tudo isso daqui Fica, tipo, congelado Tipo, menos 30, gente É aquela coisa É 8,80 aqui Mas o bom é que no verão Se você vem Todo mundo tava falando isso pra gente Como eles tão muito felizes Por causa do verão Mesmo quando chove no verão Ou mesmo quando faz muito calor A galera fica muito feliz Porque eles tão muito contentes Que tá quente Então, tipo, é muito gostoso No vim no verão Porque tá todo mundo, assim Da cidade Exalando alegria Então, todo mundo é super caloroso É muito legal, assim O clima da cidade Tá vendo aquela moça ali, ó É a Dyer Lembra que eu falei pra vocês Que eles enforcavam pessoas Ali no Boston Common Quark que a gente tava Enforcaram ela em 60 Tolerância religiosa Pra ela ser uma Quaker Que é uma outra religião Acho que a gente não tem no Brasil Quaker Sabe a véia Quaker? Não, é a religião Acho que eles são cristãos Não tenho certeza Não entendo muito de Quaker Comenta aqui embaixo Quem entende melhor Mas eu acho que em filme Tem bastante Filme americano Eles vivem meio afastados Não é? É como se fosse aquela comunidade Eu acho, tá? Eu posso falar uma besteira Que nem aquela comunidade Metonima no México Mormon Eu posso falar uma besteira Mas eu acho que a galera Que nega a modernidade Vive muito do rural Em comunidades menores Isso aí eu sei que Alguns mormons são assim Não sei se o Quaker é assim Mas enfim Enforcada por ter uma religião diferente É bem bizarro, né? Se for pensar isso E isso aqui que a gente tá fazendo Chama Freedom Trail É parte do Freedom Trail, né? O Freedom Trail tem 2.5 milhos A gente vai só em alguns lugarzinhos Passamos ali pelo State House Que é a sede do governo aqui Olha isso Olha os pradinhos do lado Olha que fofo, gente Parece que tá no Brooklyn, né? Em Nova York O tempo inteiro Parece um cenário, cara É, parece cenário Harvard, então, parece a Disney É tipo a faculdade da Disney Parece que tá... E não é à toa que lembra a Europa, né? Essa região chama New England, né? Massachusetts, Vermont e outros estados Porque foram os primeiros lugares Que são colonizados Então tem muita influência inglesa Mas é bem bonito, né? Tô de cara com essa cidade A Dani também, você apaixonou? Eu moraria aqui fácil Qual pradinhos aqui é? Tem uns que eu já vi ontem Que eu fui andar Falei pro Paulo, é... Mas tem casinhas aqui também Que são bem legais Alguém já viu uma nota de 100? Pegou numa nota de 100? Nota de 100 doll Quem tá na nota de 100 doll? É quem? O senhor Benjamin Franklin Tá ele aqui, ó Bonitão E eu tava lendo sobre ele Antes de vir pra cá E ele aqui é um exemplo Por quê? Além de estar aqui na estátua Do Benjamin Franklin A gente tá no lugar Que era a primeira escola Pública dos Estados Unidos É a Boston Latin School Tudo que é a primeira nos Estados Unidos Vai aqui Então essa aqui é a primeira escola E cinco dos signatários Que assinaram a Declaração de Independência Nos Estados Unidos Estudaram aqui Um deles foi o Benjamin Franklin O detalhe do Benjamin Franklin É que ele não terminou Ele largou a escola Então fica aí uma mensagem de esperança Pra você que largou a escola É um dos pais fundadores Tá aí, ó Largou a escola Benjamin Franklin Tá na nota de 100 doll Faz sucesso É bonito É estátua Enfim É o signatário E uma curiosidade é o seguinte Por que chama Freedom Trail? Porque também foi em Boston Estão vendo todos esses marcos históricos Tem muito mais, né? Mas aí senão o vlog ia ficar imenso Foi a região que começou antes A luta pela abolição da escravatura E foi o lugar que começou A guerra civil americana A guerra da independência americana Foi aqui que começou em Boston Com uma galera Chamada Boston Tea Party Enfim Que é uma outra história Longa história Mas tudo começou aqui E nesse caminho aqui Você descobre várias coisas E dados históricos Curiosidades Enfim, Boston é tudo de bom Ah, meninas Então agora A gente vai fazer o quê? Ah, cara Ou comer ou fazer comprinhas Porque tem um lance aqui É só pra ver de comer Tem um lance aqui que chama Lobster Row Porque como a gente tá no Atlântico E tem um... Você já comeu Lobster Row? Então, mas eu quero comer a versão quente Olha que curioso Tem o Quincy A estátua do Quincy aqui A escola Benjamin Franklin Por que tem o burrito? Será que eu posso pisar? Pode Alguém sabe Porque é do burriquinho Ele foi um símbolo De construção De alguma coisa Bonitinho, né? Acho que é legal Deve ser o animalzinho Que mais ajuda os homens, né? É Ijo, muito tempo A gente tá aqui no Bodega E o esquema é o seguinte, ó Abriu a porta Ali atrás de mim É uma porta escondida Só que daí você pesquisa na internet Na real todo mundo sabe O que é que abre essa porta Quando você chega na loja Assim, ela é tipo um mercadinho Ali fora Eu vou mostrar pra vocês Daí você entra, cara É uma loja meio streetwear Tem muito tênis aqui Tem várias coisas da marca aqui Bodega mesmo Essa marca aqui de Boston Tem até umas coisas meio especiais aqui, ó Essa é a coleção da Adidas Com quem? Alexander Wang Incrível, ó E é bonitona a loja, né? Então, ó Tem os Adidas com o Raph Simmons Que são super caros, né? Difícil de achar Tem aqui Cara, tem tudo Tem os Adidas meio baddies Bonitona Vai a pena Dá uma olhada aqui Várias coisas de lançamento De coisa meio snicker head É aqui que vem É nessa loja E numa outra só que tem Que acho que é o sneaker junk Então nessas duas que rola Mais cultura urbana E edições especiais Tem tipo Raph Cab Também Pra quem curte, ó Da Vans E várias coisas Bem da hora Uma loja bem diferente Não esperava uma loja dessa Em Boston Muito fofo Drop top bands Me and all my friends Ok, bye No, no No, no No, no No, no No, no No, no I'm feeling rough I'm feeling wrong In the time of my life Let's make some music Make some money Find some models For my life É muito bom isso aqui Peguei uma versão quentinha De Lobster Roll A gente tá aqui no The Barking Crab A gente chegou aqui Quando tava começando Anoitecer Pedimos uma mesa A mulher falou Uma hora e meia O Google falou Que fechava às nove Achei que não ia dar tempo Agora são nove e vinte E ela tinha falado Uma hora e meia Então, ó Isso aqui deve ir longe Não tem fim do rumo Nesse caso A fila é imensa Só que tem um truco Da parte do bar pra cá Pra você arrumar uma mesa Você pode sentar na mesa Que você arranjar Você pede a comida do bar Eles são ótimos Super rápido Eles trazem a comida na mesa E você pega a bebida ali na hora Essa é dica de ouro Achei curioso Porque a maionesezinha Que vem no outro Vem separada, né? Tá vendo? Então Pra você ter todo o sabor Você coloca aqui E o picles Esse picles tá genial Pra vir quentinho assim Não é o tradicional É um naked lobster roll Que você tem que pedir Cara, eu adorei esse lugar Ele tem uma vibe Bem turista assim Mas é uma delícia Tudo foi 77 dólares É um preço muito bom A gente pediu o naked Pediu esse aqui Que eu vou experimentar Que é um clam chowder É tipo uma sopa de marisco Que é super tradicional Daqui também Vamos ver Isso é muito bom Muito bom Cara, é um creme Lembra a textura De uma sopa de cebola cremosa Mas com um saborzinho leve De marisco É genial isso daí Deadly pediu milho Chama corn on the pop Vegetariano é bem ruim Só açaídeixas E uma saladinha acesa Aspardos Goneslau Vimos uma margarita E eu pedi uma cerveja local Aqui Se quer é do corpo Se importa A região é linda Vale muito a pena vir A comida está bem gostosa Isso é daqueles lugares Que é turístico E é bom Vale a pena Só tem local O que é mais curioso é isso Só tem local Não sei como eu sei Mas parece que é local Sabe grupo de amigo Que vem Parece que saiu do trabalho Então vamos para outra aventura Deixa eu comer meu pepino aqui Isso aqui Para quem tira o picles do McDonald's Isso aqui é o puro sabor do picles do McDonald's Uma forma gigante Genial Então se você gostou do vídeo Deixa seu like Em nome desse pepino Desse picles lindo aqui Você deixa seu like Comenta picles Compartilha com quem você ama Compartilha com quem pira viajar Com quem está juntando aquela grana para viajar Com quem mora em Boston Com quem quer vir para Boston Com quem vai vir estudar para Boston Se você é seu sonho Vindo lá em Harvard Do MIT Boston University Compartilha com a galera Que é uma cidade incrível Se você só quiser vir fazer turismo É uma ótima opção cara Para qualquer outra cidade grande americana Tipo Nova York Vem para Boston Curte o vídeo Comenta picles Até amanhã Beijo Tchau